Ei, deixa eu falar um negócio aqui, olha aqui, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Se um dia do amor duvidei, hoje eu tenho certeza Tira o certo, vem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca, era pra ser só uma noite eu acertei Tira o certo, vem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca, era pra ser só uma noite eu acertei Ai, 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 era pra ser só uma noite eu acertei Foi uma vida toda, ai, 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 era pra ser só uma noite eu acertei